O nosso primeiro tipo de produto, que muitos já escutaram como produto de entrada, muitos já escutaram como produtos baratos mesmo, muitos já escutaram como front-end. Vamos lá, Elivelton, vamos aprofundar um pouco mais o que é esse tal do front-end que tanta gente fala. O front-end, produto de entrada, produto mais barato, ele é o produto que vai te gerar o número máximo de novos clientes. É o produto que vai fazer com que o mercado conheça o seu negócio, conheça o seu produto. Muitas vezes os usuários, muitas vezes as pessoas começam a criar o front-end, porque geralmente ele é um produto mais fácil de se construir, e ele também é um produto geralmente mais barato. Não necessariamente o seu produto tem que ser barato, não necessariamente você tem que oferecer um produto a um baixo custo, mas você precisa tomar alguns cuidados antes de criar a precificação, antes de você colocar o preço no seu produto. Mais para frente também a gente vai comentar sobre a precificação, mas em resumo, o front-end é isso. É você criar um produto que você vai abrir mercado, você vai trazer o número máximo de novos clientes para o seu negócio. Então você precisa ter em mente que não é ali que você vai parar. Claro, se você tem uma estratégia que você se baseia em um único produto, vai ser outra história. Mas nesse momento em que você quer construir uma estrela de produtos, você tem que pensar que o front-end vai ser aquele produto seu de entrada. Então você entra naquilo que eu comentei lá no começo, dos erros na hora de criar o produto. Você não vai colocar um excesso de informação nesse primeiro curso. Você não vai pôr um amontoado de aula desorganizada ali dentro. Você não vai criar um padrão que não dê para entender. Você vai colocar um começo, meio, um fim, e nesse fim você vai fazer aquele gancho especial, vai fazer com que a pessoa sinta vontade de seguir sendo o seu cliente. Basicamente o front-end é isso que eu entendo, Leão. Você tem alguma complementação aí? Claro, claro. É que eu acho que uma coisa legal, então é bem isso, só para reforçar um ponto importante, que esse front-end é realmente um produto de entrada. É um preço um pouco mais baixo, ele conquista o mercado, você apresenta para o mercado qual é o teu negócio. E aí a grande brincadeira é assim, então você está ali no teu Instagram, você está ali no teu blog, no Facebook, na rede social, que o teu público está, e você está sempre trazendo novas ideias, novas dicas, novas pequenas facilidades que essa pessoa pode ter. Mas aí, imagina assim, essa pessoa pode ter assim, cara, eu gosto do teu conteúdo. Ele, Leão, eu acho que você manda bem. Talvez eu compraria algo um pouco maior para me aprofundar, eu estaria comprando algo. E aí você ter esse front-end, que é um produto mais barato, que está ali logo de cara, essa oportunidade para essa pessoa conhecer um pouco mais, ainda com mais detalhes do que você tem a oferecer. E ela, você vai começar a ter uma relação maior com essa pessoa. Então, ela não é só mais um seguidor, ela não é só mais um leitor, agora ela já é um cliente ou um aluno. Então, o suporte talvez seja maior, o contato um pouquinho maior do que simplesmente o que você teria nas redes sociais de forma gratuita. Então, é um pequeno passo nesse avanço dele de aproximação com você cada vez maior. Então, o front-end, ele traz bem essa ideia. Então, até na hora de venda, você não precisa ser tão agressivo na venda. Você vai trazer histórias, vai trazer ideias, vai trazer depoimentos de pessoas, vai mostrar o teu passo a passo de como que pode ser a transformação que ele vai ter se ele tiver coisas maiores ainda com você. Então, você vai mostrar, assim, meio que um começo para a pessoa. Olha, eu posso ter resultados com essa pessoa mesmo. E aí, o front-end tem muito dessa função. Quanto mais você mostra para ele e antecipa até outros produtos maiores, maior a chance de vender esses outros produtos maiores. Mas é sempre lembrando que, assim, tudo que você oferta tem que tomar cuidado para não ser aqueles falsos gurus de você fazer uma oferta que talvez não gere, de fato, o resultado ou fazer uma oferta que você não gere realmente um impacto positivo na pessoa. Então, mesmo sendo um produto menor, mesmo sendo um produto não tão aprofundado, você tem que também trazer valor para essa pessoa. Então, você não vê que eu vou ficar clicando muito na tecla de valor porque é algo que acho que é o que realmente norteia todas as estratégias de venda do nosso mercado. Isso entra também, Leão, no nível de consciência que o usuário tem. Então, um exemplo bastante interessante é o cara que compra um checklist, às vezes, por exemplo, você tem um checklist com um produto de entrada. O cara que compra o checklist dificilmente ele vai comprar um mastermind com valor muito alto. Então, você precisa também entender qual que é o nível de consciência que o seu usuário tem para poder oferecer um produto maior para você poder avançar na estreia de produtos. Às vezes, faz sentido você ter um segundo produto ali ou talvez um produto entre o seu produto mais barato e o seu produto mais caro para você aumentar essa escala de consciência, fazer com que a pessoa fique mais consciente do problema que ela tem e do que você tem a entregar para ela. E é bem isso, que se talvez você não conseguir realmente gerar esse valor, isso pode trazer um pouco de mau efeito. Então, por mais que ele está em momentos diferentes, você precisa já impactar essa pessoa. Ele tem que ser um produto bom. Tem que ser coisa de qualidade que vai realmente impactar essa pessoa. Aí você tocou num ponto bom que é o atendimento ao cliente. quanto mais você consegue entregar um atendimento bom para o seu cliente e personalizado, melhor é a forma com que você vai se comunicar com ele. Então, por exemplo, você tem uma plataforma em que você tem fóruns, em que você tem mensagens, que você pode mandar e-mails. São formas que você tem para engajar com o seu usuário, criar grupos no Telegram, fazer, como você comentou, umas aulas surpresa ao vivo, tira dúvidas. Esse relacionamento é o que vai fazer essa escala de consciência aumentar. A pessoa cada vez mais sentir confortável de comprar um produto seu quando você lançar.